Olá a todos, aqui quem fala é o Tintin, estamos aqui jogando Resident Evil 5, vale o narrador, ok né, vamos aqui, aquela jogatina de leves, vamos aqui o chapter 1 aqui, vamos pôr no easy aqui porque... Por que não, por favor, né, corabora comigo, né, não noto armamento ali pronto para a guerra ali porque eu não estou pronto para a guerra, nenhum jogo um nada deve me confiar uma arma... Essa é o Kirk. Chris e Sheva, você pode me ler? Chris aqui. Está chegando escuro e claro, Kirk. Sim, nós te conhecemos. Ok, né? O Alpha Team já infiltrou a área e você irá em seu backup. Rondeve com seu contato no butchershop. Você pode se aproximar e ficar preso na missão ali. Esqueça suas pernas. Segura-se. Algumastanden調, dele é isso. Pronto, o servidor é muito leve. Em todas as suas posições, eu não descobri. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É que ninguém é um doshos. Vamos fazer em suas cenas. Cobre o que há. Achei suas cenas. Estão pedidos. Peguei isso. Koblu, eu vou sair. Bom, vocês estão aqui. Venha. Tá bom, né? Nosso brode islamista aqui, né? Vai nos ajudar. Você também. Essa forma. Mas talvez por causa do novo governo, as pessoas que estão aqui estão um pouco na educação. Você deveria fazer o que você veio aqui para fazer e ir para casa. Sim, eles realmente tiraram o pão rosto para nós, os americanos. Vamos lá! Roger! As operações já estão começando. Destinação de coordenadas. Acabou quadros lá atrás. Lembre-se, nós somos uma equipe. O que acontece, nós ficamos juntos. Não se preocupe. Eu não posso ser tão grande como você, mas eu ainda posso manter minha arma. Acabou quadradinho aqui. Ok, vamos pegar a ervinha aqui, né? Vou pegar mais a ervinha aqui, porque... A gente está na África, né, em ervinha tradicional, não, pera... Você ouviu isso? Ele veio daquele bairro. Vamos lá, vamos lá! Ok, roger. O que é que aconteceu? Eu não me movi como nenhum zumbi que eu nunca vi. Ok, temos aqui a nossa... Esse pulo tático aí foi de qualidade, hein. Nós temos que sair daqui! Oh, só isso? Ah, não tem mais! Oh, não, 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 não... Não, 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 não... Nós precisamos entrar nessa casa! Nós teremos uma melhor chance de lutar por aí. Vamos lá! Vamos lá! O que significa isso? O HQ estava esperando isso? Dá-me uma erva! Pegue isso! Vem, vem! Corre! Ok! Eu não sei o porquê desse mini sisteminha de caverna. Que liga uma casa até a outra. Cadê a privacidade nisso? É melhor, eu sou o protagonista. Vai lá! Vai lá! Corre! Vai lá, mano! Essa IA é muito bugada, mano! Puta que o pariu, mano! Mas o que? A gente zera sim! Só a gente zera sim! Foda! Por que que eu te maia, moleque? O te maia zera jogo! Ui! Caiu aqui no chão! Ah, não brinca! Caiu no chão! Vamos! Certo! Ah... Ok, né? Caiu no chão! Cadê os legendas do jogo? Não brinca! Ah, não brinca! A gente que tá falando bem! Será que dá para atacar uma granada através do ajedro? Olha, deu, mano! Uouu! Mano! Senhor! Não brinca! Mano, eu quebrei até a parede. Não, eu não quero descartar no revolver, não, mano. Aí eu vou ficar indefeso. Ó, ó, ó. Será que ia dar um chute? Não, ele dá um gancho no... Um gancho não, um estreito nos caras, mano. Holy fuck. Cadê um arame farpado nessa merda? Ó, morreu. Porra. Debramos aqui o... Zubizinho. Toma balada, moleque. Ok, né? Roger! We can give you another. Kurt, come in. The locals are hostile. The gate is sealed, and we're trapped. We need backup, and we need it right now. Roger this. Ah, mano. Todo apoio que chega de Resident Evil demora 50 dias pra chegar. Eu já sei que eu... Que eu vou morrer aqui, né? Eu preciso de sua ajuda! Obrigado, Batman. Vai lá, só o Chris sozinho, que não precisa nem de bala, não, mano. Só o Chris aqui dando soco. Oh! Oh! Já explode todo mundo aqui, rapaz. Ah, nossa, mano! Tamanho do sujeito, mano. O sujeito vai tomar granada, meu filho, pra ficar manso. Vai tomar escopeta na bunda também, rapaz. Vai tomar escopeta na bunda. Oh, meu Deus! O sujeito homem não quer tomar escopeta na bunda. O mini sujeito vai cascar o fora, porque o sujeito homem ali não leva escopeta na bunda. Ok, ok. Carrega essa merda aqui. Ah, o moço do megafone. Morre aí, megafone. Ei, explode! Não tem granada, não, mulher. Não tem granada, não, mulher. O cara granada, mulher. Não dá. Não tem espaço. Corre, mulher. Corre, mulher. Solta aí, filha. Corre, mulher. Corre, mulher. Corre, mulher. Ok, 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 ok. Olha, uma maleta. Será que tem o quê? Olha, tem uma metralhadora. Oh, sin mane? Agora. Agora, ai sei o que você vai far. Agora vocês vão ver, mano. Agora vocês vão ver, mano. Agora o joguinho acabou, mano. Agora o joguinho acabou, mano. Temos que guardar até o Kirk chegar aqui. Matamos o sujeito homem, ganhamos o anel. O anel de casamento do sujeito homem. Ai, mano, o cara me acertou uma garrafa na cara, mano. Puta e pariu. Mano, matei o sujeito homem, mano. Agora só esses mini zumbizinhos aqui. Ah, eu não quero a bala não, cara. Eu quero a arma. Eu quero a arma que usa essas balas. Errei. Rapaz, isso aqui é sniper de pistolinha. Você tá doido, mano. Puta que pariu, hein. Pronto, explodiu todo mundo e morreu. Também explodiu os africanos. Foi isso, né, o Resident Evil 5. Espero que gostem. Dê o like, se inscreve pra mais. É tipo um ceninho pra... Mais assassinamento de gente africana inocente. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!